Glória a Deus, que ameaçoe muito com a paz do Senhor Jesus Amém! Glória a sua Bíblia Glória a Deus Mateus capítulo 8 E o versículo Número 1 Quem encontrou diz eu amo Jesus Eu amo Jesus Quem encontrou diz eu também Está escrito assim Ora Descendo ele do monte Grandes multidões o seguiam Eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou Dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificá-lo Jesus, tendendo a mão, tocou-lhe Dizendo, quero Fica limpo Imediatamente Ele ficou limpo da sua lepra Disse-lhe então Jesus Olha Não digas a ninguém Mas vai Mostrarte ao sacerdote E fazer A oferta que Moisés Odenou Para servir de testemunho Ao povo E a igreja diz Pode tomar o seu assento Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Queridos Como é O curto de libertação Glória a Deus E a minha esposa falou O que você vai ministrar? Eu falei Eu ainda não tenho texto Me pedindo a Deus E ali veio um texto sobre juízes Mas o Senhor soprou O homem E falou assim Fale sobre o cativeiro dos leprosos Cativeiro dos leprosos E aí veio Mateus 8 Quando o Senhor Cure esse moço Ele dá uma ordem para ele Apresentar A oferta que Moisés Havia ordenado Que oferta que era essa? Lá no livro de Levítico Deus vai dizer O que fazer Com uma pessoa Que se tornava leprosa E o que levava uma pessoa A ficar leprosa? Uma pessoa Quando ela estava leprosa Ela mostrava alguns sinais Só que o leproso Ele não buscava um médico Ele ia atrás do sacerdote Para analisar Se ela estava leprosa Se ela vai atrás do sacerdote Então a lepra é espiritual Se ela vai atrás do médico Era doença Se ela vai atrás do sacerdote É enfermidade A diferença Doença é no corpo Em enfermidade É na alma Quais eram os sinais Que uma pessoa Estava no cativeiro Da lepra? Uma pessoa leprosa Escute Os pés dela Começavam a apresentar Feridas Debaixo do pé O sacerdote olhar Ela não conseguia Ela não conseguia Caminhar Direito Ela tinha dificuldade De caminhar O leproso Como é que é o seu nome santo? Cauê 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 é o leproso Ele era excluído Da congregação E excluído Da sociedade E ficava Num chamado Arraial dos leprosos Escute Eu quero sua atenção Você entender Uma ferida no pé Impede ele de caminhar Como que eu sei Que eu estou leproso? Eu não consigo caminhar Na fé em Deus Eu tenho dificuldade Eu começo e paro Eu começo e paro Eu começo e paro Eu começo e paro Eu começo um trabalho E não termino Isso de sintomas Que eu já estou com lepra Aleluia Eu não consigo terminar O que eu começo Eu começo E paro Porque eu não tenho forças Para terminar A mão Ficava com ferida Mãos na Bíblia Para de obras Eu não consigo fazer A obra Aleluia Eu não consigo fazer A obra Porque as mãos Estão machucadas Está ferida Você chama Ele não vem Você chama Ela não vem E não é que ela não quer É porque Deus Não aceita A leproso Fazer sua obra Aleluia 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 Já já Eu vou te falar O que causa Ele e você Ficar leproso Já já Estou te falando Sim, toma É cu de libertação Nós vamos sair daqui Hoje lhe perto Em nome de Jesus De Nazaré Aleluia Aleluia A boca Ferida Machucada Aí o que sai Da minha boca Fede O que sai Da minha boca Não sai Palavras Que edificam Não sai Palavras De Deus Aleluia Não sai Palavras Que constroem Porque a boca Está ferida Da lepra Os olhos Ficam Embaçados Eu não enxergo Eu perco A visão Do céu Aleluia Eu não consigo Enxergar O perigo Que lhe rodeia Eu não consigo Enxergar O pecado Que lhe rodeia Eu não consigo Enxergar O embaraço Que lhe rodeia Porque eu estou Cego Aleluia 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 O nariz Perde Perde A cartilhagem Eu não tenho isso Percepção Aleluia Aleluia Eu não percebo mais Eu não sinto mais O perfume De Cristo Aleluia Eu perco A sensibilidade Eu perco O tato Jesus está Caminhando Na casa E eu não sinto Aleluia Aí a pessoa Fala assim Eu não sinto A presença De Deus Aleluia Aleluia Eu perco A sensibilidade Da dor Do próximo Aleluia O próximo Do meu lado Sofrer E eu estou Insensível É lepra Aleluia Eu não tenho Mais compaixão Aleluia O leproso Braço Ele não consegue Ergar o braço Para adorar Aquele que vive E reina Para sempre O sacerdote Esse moço aqui Foi analisado O sacerdote Analisou E falou Você está leproso A boca Está machucada O pé Está machucado O ouvido Ele não ouve mais Não tem aquela sensibilidade Sabe O sacerdote Fala assim Está leproso E o que é Que causava A lepra Escute Lepra Vem de Tizeraste Tizeraste É o resultado De Lachon Língua Malincente Escute Todas as vezes Que alguém falava Mal do outro Que ele não estava presente Para se defender Deus enviava Uma lepra É Glória Aleluia Vou repetir Para você Que fez cara de surdo Todas as vezes Que alguém Fala mal do outro Que ele não está presente Para se defender Deus enviava Uma lepra Quando Miriam E Arão Falaram mal De Moisés Moisés nem viu Mas Deus viu Aí Deus falou assim Olha para mim Olha para mim Deus falou assim Moisés Miriam Arão Quero fazer uma reunião Entre vocês Com a família Aleluia Chama os três Moisés E ele está nisso A menina Sabe o que? Quem é homem de Deus Não precisa ser Menina O pastor não viu Mas Deus viu O marido não viu Mas Deus viu O pai não viu Mas Deus viu O padrão não viu Mas Deus viu Pode ninguém na terra Viu Mas tem um Deus No céu Que não fecha os olhos E tem olhos Como chama de fogo E quem crê nisso Levanta a mão Para cima Para adorar Escute Aí Deus falou assim Não Moisés Não sabia de nada Miriam Se tivesse Olha o tempo Se tivesse Porque ela era conhecida Não profetiza Se tiver a profeta Da vida dela Não é mais nada Ele ia me revelar Para ele Para ele Por visões E revelações Mas não é assim Que você é um exército E eu falo Face a face Boca a boca Como quem fala É um amigo Aí veio uma lebe Ele escute Veio uma lebe E aí Está escrito Que ficou Como um filho Sendo acordado Ela ficou isolada Da congregação Por sete dias Escute Às vezes Você está na igreja Ela não está na congregação Você disse Por que que Deus Não se isolava O leproso A pessoa que julga O outro Ela se sente melhor Ou pior Olha para mim Quem julga O outro Se sente melhor Sim ou não Quem julga O outro Se sente melhor Porque ele está julgando Sim ou não Sim ou não Quem critica Quem critica Quem critica o outro Sente melhor Assim ou não Como ele é melhor Que os outros Eu separo ele Sozinho Quando ela é melhor Que todo mundo Não pode dar O dele Deus separa Deus isola E deixando a mim Deus fica com ela Quando gosta de criticar os outros Fica o leproso excluindo Quando gosta de falar mal Deus exclui o leproso Vai colocando Se separar ele Quando o leproso se arrependia Ele ficava sozinho lá Ele era melhor que todo mundo A roupa dele é a melhor A voz dele é a melhor Ele é que rege melhor Que faz melhor Deus parece que você faz melhor Fica sozinho Fica sozinho Você é melhor Fica sozinho Ele arrepentia E ficava lá até morrer Se você arrepender Você até morrer Lembra de uns dias Era um rei Só que ele podia oferecer sacrifício Um incenso E o profeta chega com mais oitenta E fala Tu é rei Tu não pode E ele fica indignado E aparece uma lepra na testa Por que lepra na testa? Vergonha Vergonha pública É tipo assim A mãe fala Menina Não faz isso Fazendo escondido Daqui a pouco Olha a lepra Aparece grata Todo mundo vai ver Rapaz Toma cuidado Daqui a pouco Manda o técnico Todo mundo vai ver Lepra onde? Aleluia Menino Essa amizade Daqui a pouco Está preso Todo mundo vai ver Deus está falando Cuidar Daqui a pouco A testa Vergonha Pública Já que você Se acha melhor Que todo mundo Todo mundo vai saber Quem você é Só que tinha um detalhe Sabe o que é que dói? Esse moço Certamente tinha filhos Certamente tinha uma esposa Irmão Na saída Que ele vai saindo do meio Porque se ele fica Ele contamina os filhos Sabe? Porque a criança Não aprende o que você fala Aprende o que você faz Você fala Faz, faz, faz Ele fala Faz Lebi 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 Ora Você não olha Jejua Você não jejua Filho Foi Jesus quem disse O filho faz E o pai faz Eu faço o que eu vejo Meu pai fazer Quem gostaria de ter filhos Intimo de Deus Levanta a mão Quem gostaria? Levanta a mão Quem quer ter filhos Intimo de Deus É só você ser Intimo de Deus Que os seus filhos Vai ter intimidade Com ele É só você Ter intimidade Com Deus Quem quer ter filhos Livres de cativeiro Mas onde é Como que eu crio Meus filhos Livres É só você ser livre Aleluia Mas cativo Leva os filhos Do cativeiro Olha pra cá Quando esse homem Tá indo Os filhos Tá dizendo O papai Tá indo embora Quem vai brincar Comigo agora Mamãe Quem vai me carregar Na capunda Mamãe Quem vai contar A historinha Pra eu Torbim Mamãe E a esposa Diz Quem vai ficar Comigo Quem vai trazer O alimento Pra casa Esse grupo Esse grupo Aqui Tá dizendo Traz papai De volta A Deus Só que tem Um grupo Escute Dizendo Que bom Foi embora Ela Ela Ele indo embora E morrendo Lá Sobregança Pra mais gente Tem um grupo Torcendo a favor Mas tem um grupo Torcendo contra Tem um grupo Tem um grupo Dizendo Ainda bem Que caiu Ainda bem Que falou Ainda bem Que perdeu Ainda bem Que errou Foi pro cativeiro Dos leprosos De lá Não sai mais Lá Não sai mais É muito raro Alguém sair de lá Glória a Deus Lá Não vai voltar mais Vai passando O carpinteiro Da galiléia Glória a Deus Glória a Deus O leproso A distância Ele dá Leproso Leproso Pra ninguém Se aproximar Você tem ideia Do que viver Sem um abraço Sem viver Sem um toque O seu corpo De 12 toques Significativos Para os sensores Neurais Aperto de mão Sem um ósculo Santo Sem a passada De mão no cabelo Sem um toque No rosto Sem o calor Humano Da família Aleluia Glória Jesus Jesus está Descendo do monte Ele prega Um sermão Mais famoso O sermão Da montanha E desce Glória a Deus Aleluia Quando ele desce Glória a Deus 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 Esse leproso Corre na sua direção Glória a Deus Glória a Deus Quando ele desce O leproso Corre e diz Senhor Se o Senhor Quiser Glória a Deus O Senhor Pode Me purificar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E Jesus toca nele e quando Jesus toca livre na hora era Jesus dizendo assim você vai voltar pra casa a mesa da sua casa vai estar completa era Jesus dizendo você vai cuidar dos seus filhos escute só que tem um detalhe aí ele fala por que Jesus não manda ele direto pra casa vai ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés andou que oferta que era essa quando o leproso era curado escute era feita uma cerimônia a família era convidada os amigos eram convidados e os inimigos vinham também aleluia a família trazia isopo o que é isopo? era uma planta escute era uma planta trepadeira e isopo é uma planta sabe a gente corta e se tiver algum obstáculo na frente ela não para ela continua é que nem você é que nem você tá fazendo a obra de Deus aparece o obstáculo você não para vem a luta você não para vem a perseguição e você não para vem o que quer você vai subindo vai diminuindo mas você cumpre o propósito de Deus primeiro a oferta o isopo a segunda um pedaço de pau de cedro por que pau de cedro? porque o cedro ele cresce até 24 metros ele é conhecido pela sua beleza mas ele é conhecido porque ele é uma madeira que não se corrompa ela é incorruptível ela resiste ao calor do sol e resiste a geada e resiste a chuva é símbolo do crente aleluia pode vir sol o crente cresce pode vir chuva o crente cresce pode vir dar vira pra lá vira pra cá beija o solo mas quando passa a tempestade tá de pé na presença daquele que vive reina para sempre aleluia terceira oferta aleluia era o carmesim carmesim é uma tintura vermelha como é que era feita essa tintura? um bichinho chamado kermes kermes ele vem na madeira ele gruda na madeira e ele desova e ali enquanto os filhinhos não nascem ele não sai dali pra proteger os filhinhos dele e aí ele se sacrifica pra dar a vida a seus filhos daí eles tiram a tinta vermelha do carmesim símbolo de Jesus que foi pregado na madeira amém o símbolo de foi pregado na madeira e ficou ali e ficou bem ali na madeira pra dar a vida aos seus filhos e traindo ali o carmesim que é o sangue derramado da cruz do calvário é o símbolo de Cristo uma rolinha e uma pombinha a rolinha das 10.054 tipos de ave ela não tem bilis ela não tem fel se vier qualquer animal em cima da pombinha ela não revida ela se rende ela se entrega é o símbolo do cristão símbolo de Cristo que quando vem não revida a rolinha símbolo de Cristo a pombinha símbolo do Espírito trazia tudo isso nas águas correntes que é símbolo da palavra de Deus glória a Deus que é sair do cativeiro da membra hoje sabe por que que muita coisa não vai pra frente por causa da lembra você falou mal você criticou você julgou você percebeu você é a rolinha mesmo na perseguição se entrega é o símbolo da entrega é o símbolo da morte é o símbolo da cruz é o símbolo da ressurreição aleluia aleluia sabe por que você está assim? porque você julgou seus pais sabe qual é a frase que você usa? eu não vou ser igual minha mãe eu não vou ser igual meu pai seus pais te deram a vida meu pai só fez coisa má mentira eles te deram a vida o resto é bom aleluia honrar é honra é absoluta filhos que acham que tem um cheque de estivado de sovaco e acham que é melhor que papai e mamãe honra seu pai e a sua mãe para que você tenha vida longa e prospere quem não honra pai e mãe tudo na vida morre quem não honra pai e mãe não tem crescimento quem não honra pai e mãe não prospera na presença de Deus quer sair do cativeiro das divas? honra pai você está aqui hoje você está dizendo meu Deus porque as coisas não mudam? você está no cativeiro sai daqui hoje Deus está dizendo hoje pede perdão hoje aleluia o perdão é o libertador você sabia que quando você tem treta com a mãe a sua vida profissional novamente? sabia que tem treta com a mãe? escute tudo que começa não termina sabe que tem treta com o pai não consegue começar nada porque o pai está a liderança do pai quem você não consegue começar nada resolve com o seu pai eu não consigo terminar nada não começo resolve com a mãe a realização está na mãe mas você julgou a mamãe mas eles fizeram a maldade honra teu pai era o melhor dele era o melhor dela a família está assistindo muito os amigos e os inimigos escute aí pega a rolinha quebra a cabeça da rolinha tem que ter o sangue da rolinha derramado em águas correntes no leproso porque o sangue diz você está perdoado sangue derramado é símbolo de perdão sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados Deus não eu quero prosperar esse lugar eu quero prosperar a sua vida mas enquanto você julgar criticar tá leproso não vai continuar isolado não vai sentir a presença dele olha Deus pegava o pau de sérgio eu amarrava na perninha da pombinha pegava um pedaço do isopo amarrava na outra parte da pombinha e aqui agora vinha a parte se a pombinha abriu a pombinha e a rolinha tinha que ser o animal e silvestre não podia ser o animal que era lugar de ver e aí dizia assim nós vamos soltar a pomba se ela voar você volta se ela cair você volta para o cativeiro dos leprosos a família dizia assim calcinha voa a pombinha voa a pombinha os inimigos falavam não voa porque eles estão em idade é uma herança do leproso tem gente de olho na sua herança meu irmão tem gente de olho na sua herança e quando você perde tempo falando mal dos outros você vai perder a herança e quando você perde tempo olhando a vida dos outros tem gente de olho na sua herança tá de olho no seu filho tá de olho no seu casamento cuidado quem você põe na sua casa vai para qualquer um lá dentro que tenha uma vida o casamento dela tá destruído vai levar na sua casa pra quê? na minha casa? ai ai não entra tem gente que tem crente que vai dentro do portão não entra eu cheiro assim lepra sabe por quê? Levítico 14 tinha a casa leprosa no 13 lembra a sua casa? era um leproso no 14 a casa leprosa o negócio tava tão feio que passava para as paredes e a casa tinha que ser destruída por que tem muita família a ser destruída? fica falando mal do pastor vai na rotinha em vez de ter sal ter testemunho ele serve o pastor como prato principal o presbítero a milha mesa o diácono como sobremesa tem gente que fala mal de tanta coisa chegar no céu e achar defeito eu rio você ri? eu chego eu vou lá fora o leproso as crianças estão dizendo assim papai vai voltar você sabe qual é o problema da nossa nação? falta de paternidade falta de homens com a barma por isso que as mulheres estão tomando a frente porque é homens que não se posicionam homens que não se posicionam pra treinar seus filhos homens que não se posicionam pra proteger essa mulher olha Deus o meu lado da mão anda a mulher querendo ser homem em casa querendo ser cabeça com duas cabeças com uma mutante lá a mulher quer mandar o marido casa que a mulher que manda é o satanás que tá reivendo porque lá quem manda é o marido quem manda lá é Jesus de Nazaré é Jesus de Nazaré quando a Bíblia diz que o nome é cabeça no original é que fale sabe o que é que fale? cabeça lá é aquele que protege cabeça lá é aquele que cuida cabeça lá não é de cima pra baixo é na frente é o que morre primeiro por que precisou cabeça? porque ele morreu primeiro ele se entregou primeiro ele protegeu primeiro cabeça lá é que é fale não é o que manda é o que protege Jesus falou se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria ele protegeria a sua casa nós estamos vivendo uma entre safra de paternidade e aí agora o sacerdote vai fazer a cerimônia e aí a família tá dizendo assim voa plombinha se essa plombinha voasse e tá assim ó para testemunho você deu comigo ó para testemunho entre o povo nenhum caçador poderia matar aquela plombinha porque quando visse a plombinha ele ia assim ali é um testemunho de amém que foi curando da régua que hoje o senhor te trouxe aqui pra dizer a plombinha vai voar a plombinha vai voar os seus inimigos vão ver a plombinha voando os seus inimigos vão ver a sua casa restaurada os seus inimigos vão ver você sair do cativeiro das dívidas do cativeiro emocional do cativeiro dessa dependência emocional hoje é noite que você tá lá senhor me perdoa porque eu quero ver a plombinha voando e essa plombinha está aqui na pessoa do Espírito Santo Deus te trouxe aqui hoje pra dizer eu quero restaurar a sua casa experimenta entrar em casa hoje sem criticar se eu soubesse o perigo de você julgar quando você julga você exclui escute isso me assustou todas as vezes que você julgar alguém você exclui ela e o comportamento dela volta a se repetir em alguém pra que o excluído seja honrado toda pessoa que você excluiu e julgou esse comportamento se remete na vida do seu filho ou na vida do seu esposo por isso que ele diz assim não julgueis para que não seja por que que você não começa a honrar as pessoas na sua casa mas o que significa honrar? a gente fala duas coisas de honra primeiro aceitar ela como ela é aceita as pessoas como elas são segundo extremo respeito lembra que essa pessoa carrega o Espírito Santo lembra que essa pessoa que você não gosta Jesus deu a vida por ela Jesus ama quem você odeia Jesus já perdoou quem você não quer perdoar Jesus salve pois você está condenando oh meu Deus Miriel ficou sete dias fora do arraial quantos dias? sete quantos dias? sete quantos dias vai ficar? sete uma hora um dia um mês não sei o tempo deve ter sido aqui pelo amor de Deus eu não estou só a favor de abuso mas por quantos anos você está carregando isso? o acusador fez quanto tempo e você está abusando da sua alma? alguém abusou do seu corpo e você abusa da sua alma porque você como você não libera o acusador ele fica todo dia na sua alma te acusando mas Rogério eu fui traído fui traída eu fui abandonado ei um homem fraco saiu e abriu um lugar para o homem forte entrar uma mulher fraca saiu porque quem te traiu não te merecia quem te abandonou não te merecia porque você é especial você tem valor para o céu e você você não merece ficar como está então eu hoje eu te livro nesse cativeiro hoje eu pego o laço eu corto o lança eu queino os carros no fogo e eu te coloco na minha presença quando o diabo fez tudo com Jó Jó estava no cativeiro escute Jó estava no cativeiro e aí os amigos de Jó olha que amigo só tem que falar assim você adulterou seus filhos pecaram quando eles vão apresentar quando eles vão apresentar a oferta escute Deus fala não vou aceitar a oferta de vocês aleproso Deus não aceita a oferta de leproso Deus não aceita o louvor leproso Deus não aceita a pregação leprosa Deus não aceita a dízimo leproso nada que venha da mão do leproso aí Deus fala assim manda Jó orar aleluia escute escute Jó orar ia levantar o altar está no chão todo leproso levanta o altar e diz Deus abençoa a miudade lá no céu Deus fala capeta 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 vem vem tu vem para acusar ele vem vem olha o capeta olha o capeta olha o capeta o diabo como pode adão por muito menos pecou como pode ser tão fiel Davi por muito menos pecou como pode ser tão fiel sanção por muito menos pecou aí Jó levanta o segundo abençoa ele faz levanta o terceiro abençoa quando ele acaba de orar da senhora e Deus virou o cativeiro de Jó 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 quando ele orava pelos seus amigos fica de pé comigo aleluia Deus está falando aqui para a gente começa a orar por essa pessoa que você não gosta começa a orar por essa pessoa que te maltratou começa a orar se tu começar a orar agora eu vi no seu cativeiro aleluia escute escute Deus abre a porta dos presentes alguém falava assim você ficou sabendo de quem? Jó aconteceu com ele rapaz um negócio lá aconteceu grave vou visitar ele e Deus falava assim eeeh leva ouro aleluia eeeh leva ovelha eeeh leva cabelo o diabo ficava assim como pode? como pode? como pode louvar um momento desse? como que ora passando por isso? o que que é isso? Deus fala ele é fiel ele é justo ele é justo ele é fiel ele é justo ele tem o meu nome levanta a mão pra cima e diga assim hoje diga hoje mesmo dessa forma que eu entrei mesmo dessa forma que eu entrei hoje eu saio hoje eu saio do cativeiro do cativeiro da lepra da lepra hoje hoje eu vou entrar eu vou entrar na presença na presença de Deus de Deus e vou olhar as pessoas com o mesmo olhar com o mesmo olhar que Deus olha só quem crê levanta a mão e a dor quem explica tem o hino pra Jesus? aleluia 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 enquanto ela preparou imora pra cá ela pra cá vamos encerrar aleluia Israel estava cativo, não tinha saída, quatro leprosos falaram, vamos lá, escute isso aqui, bate pé no chão, varão, bate pé no chão, isso aqui assusta alguém, agora todo mundo bate pé no chão, quando os leprosos começaram a andar, Deus fez os inimigos verem que o exército estava cheio, que o exército este, quando você começar a caminhar para casa, o demônio vai sair, quando você começar a caminhar para casa, o demônio vai embora, seu marido vai ser liberto das drogas, vai ser liberto do sexualismo, se prepara, é noite de libertação, é noite de milagre. Se você sentir divina, se sentir a joelha, pode a joelha, tenha liberdade de hoje, aqui é o altar, aqui é o lugar do milagre, aqui é o jornal de Deus, é agora. É noite de milagre, é noite de libertação, é noite de cura, a nevla saiente, a nevla saiente, recebe a cura, 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 recebe a cura Agora, você que fala em línguas Fala em línguas agora Você que fala em línguas Recebe 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 agora Recebe agora a presença Você que foi curado agora Recebe, fale em línguas agora Seja batizado Seja batizado Puxa Flávio Tlesa Duz Duz ste Deux E aí E aí E aí E aí recebe 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 a presença recebe a presença recebe olha o Espírito Santo a perpinha está voando a perpinha está voando não gasteva em dinheiro a perpinha está voando voando ele está aqui ele está aqui se sinta livre hoje sai desse cativeiro ele está curando a sua boca ele está curando a sua mão ele está curando os seus pés ele está curando a sua visão ele está curando o seu ele está curando os seus pés Amém. Amém. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Amém. 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 Espírito de Apocalipse. Amém. Vem Espírito de Deus. Em Espírito de Deus Em Espírito de Deus Nesta casa Bençou nos filhos e nossas filhas Porque a tua palavra diz que nossos filhos e nossas filhas Profetizariam Receba, receba, receba Receba, receba Receba, receba Receba, receba Abra os olhos e suas filhas Abre os olhos e os espirituais Somos Espírito de Deus Somos Espírito de Deus Abre os nossos olhos e os espirituais Para que possamos enxergar os cativeiros dos nossos irmãos Para que possamos enxergar os cativeiros dos nossos irmãos O Senhor Boca, boca, boca Boca, Espírito, boca Boca, boca, boca Boca, boca, boca Abre o cativeiro de morte 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 Recebe, recebe, recebe presença, seja cheio, seja cheio, seja cheio, mas seja cheio. Recebe, 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 recebe.